Há poucos dias surgiu a petição para incluir o salsicha do Scooby-Doo como um personagem jogável em Mortal Kombat 11. O movimento já conta com mais de 200 mil assinaturas e vem rendendo diversos memes pela internet. Caso você não esteja por dentro do assunto, o ápice do meme de fato é a petição para o personagem ser inserido no Mortal Kombat. Mas esse viral teve início em meados de outubro de 2017, quando um usuário do YouTube, chamado Mídia, postou uma sequência de luta reeditada do filme animado de 2011, Scooby-Doo, Lenda do Fantasma Sauro. Nas cenas, salsicha aparece de maneira muito incomum golpeando sozinho toda uma gangue de motoqueiros. O fã teve a genial ideia de jogar a música Ultimate Battle da trilha sonora de Dragon Ball Super por cima das sequências de luta. O resultado foi um meme bastante cômico. Isso pode ir de duas maneiras, punk. Um, você sai de longe. Um, eu passei na sua face. Sua escolha. Galera, vou deixar o restante do vídeo na descrição para não dar problema com direitos autorais. Beleza? Então vamos continuar com o vídeo. Após o vídeo ser postado, as cenas cômicas inspiraram uma onda de fanartes, retratando o personagem em um estado de transformação com outro instinto. Uma forma poderosa assumida pelo protagonista de Dragon Ball Super, o Goku, enquanto ele lutava com Jiren no Torneio do Poder. Como a franquia de animação japonesa está super em alta graças ao lançamento do filme Dragon Ball Super Broly, as imagens de salsicha com total transformação foram resgatadas do esquecimento e começaram a ganhar muita popularidade, o que começou uma brincadeira de um grupo seleto de fãs, hoje é um dos maiores virais americanos. Com diversas fanartes espalhadas pela internet, incluindo ilustrações amadoras e sequências reeditadas da luta final contra Jiren no Torneio do Poder, até mesmo os artistas profissionais se juntaram à diversão. Uma das últimas obras é a de um artista muito popular entre os fãs, Stanley Arkin Lau. Eu acho que é assim que se pronuncia. Atualmente ele trabalha como ilustrador de capas da Marvel DC. O artista também entrou na onda e fez suas próprias peças de salsicha transformado com o Ultra Instinto. Além das imagens, diversos usuários do YouTube estão postando suas edições com salsicha em alguma batalha inesperada. O ponto clássico de cada uma é conter a música tema do Dragon Ball e, obviamente, o personagem distribuindo alguns socos insanos. Um fã até criou um personagem personalizado de um popular jogo de luta, Dragon Ball Xenoverse 2, inspirado em salsicha. O vídeo postado no YouTube mostra o salsicha lutando contra o grande sacerdote, pelo destino do universo Dragon Ball. Mas o que isso tudo tem a ver com o salsicha em Mortal Kombat 11? Com a tamanha popularidade dos memes, surgiu a ideia de criar a petição para inserir salsicha como personagem em Mortal Kombat. O movimento arrecadou tanta força que até mesmo o diretor do game teve de responder aos pedidos no seu Twitter. Segundo ele, não é possível realizar alterações em um jogo basicamente já pronto, mas confessou que adorou a ideia, o que desperta algumas experiências nos fãs. É possível que o salsicha ganhe em alguma versão especial para baixar via internet. Caso você queira assinar a petição, eu vou deixar o link aqui nos comentários. E aí galera, vocês gostaram de entender melhor sobre esse meme? O que acharia de jogar o Mortal Kombat com salsicha? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima galera. Fui! Fui! Obrigado.